Música Cheguemos gente do céu, cheguemos aqui Ai, eu com o meu grosseiro A piscina cheia de gente, como que eu vou lá? Ai meu Deus, que maravilha Ai, caiu no buraco Ai, o carro tola no buraco aqui Sai, mas imagina Ai, quer ver? Chamando a turma pra ajudar a empurrar Eu sou eu Tudo bem? Eu lembro Tá bom, fique à vontade Ai gente, já vamos ver já pra nós Chegamos gente, que maravilha aqui Já tô me sentindo bem Fora meu grosseiro Que situação Eu quero deixar bem claro Quero deixar registrado Que nós pelo menos tivemos o gosto De chegar no sol aqui Tá uma delícia Uma maravilha Mas calma Vou ter que pôr o meu maior fechado Querida Acabamos de chegar aqui gente Ai que maravilha Ai que delícia Mas olha que espaço Já tem televisão pra nós assistir A nossa vale a pena ver de novo A outra já tá gravando os stories dela Gente, tem cama pra tudo quanto é canto Apesar que nós convidemos vários amigos nossos Mas daí não quiseram vir Mas aqui ó Tem mais o outro quarto aqui É um quarto mais privado, né? E tem o banheiro aqui Depois eu mostro pra vocês Eu faço um tour certinho Mas olha gente, uma maravilha aqui Já tô me sentindo lá em Paris, querida Parecida do norte Uma delícia Olha, meu Deus do céu Olha isso daqui, o estoque Dona Conte nos patrocínio Olha isso daqui Meu Deus Eu não sei Aonde você não beber tanta coisa assim Vocês Olha, já tem lata vazia aqui senhor Parecendo um mausoléu Que que é isso daí? É uma cesta básica Que eu trouxe pra você É uma cesta básica Eu fiquei de ajudar uma senhora Nesse lugar Aceita Fala que é sua mala Bicho É uma cesta básica Aqui tem arroz Tem feijão Tem macarrão Tem tudo Tem roupa Tem calcinha Deixa eu mostrar a cozinha Que ele vai por É um quarto Ai, eu tenho que ir na piscina Vocês vão Ai Eu tenho que ir pronta Ah, meu Deus do céu Isso aqui já tá pronto Ai, que chique Mulher feminina Ele cortou com tramontina Ai, eu vou também Eu só vou me aprontar Só espero colocar meu maior Vai ser agora Você tá pronto? Tô prontíssimo, querido Só no modelo Você viu a placa lá? É proibido Pessoas Com Grosseiro Ai, meu Deus do céu Espere aí Você tá pronta? Prontíssimo, Cris Eu escondi minha vertu Você não tinha frieira? Mas você não viu a letra miúda? É proibido Pessoas Com Frieira Nos pés E vão dos dedos Ai, meu Deus do céu Agora sim, querida Tô prontíssima Tô prontíssima Esse é o céu maravilhoso Que tá aqui Nós achamos que ia chover Não é verdade? Que céu Eu achei que ia chover Mas o céu tá perfeito Tá perfeito Eu sabia Tá igual Dubai Eu sabia que era só colocar um ovo Pra Santa Bárbara Não É Santa Clara Clara, né? Santa Clara É um ovo pra Santa Clara Coloquei pras duas, né? Pra falta de uma Olha que céu maravilhoso Ninguém diz Vocês querem que faça sol Que pare de chover É só pôr o ovo pra Santa Clara Nós coloquemos Um ovo de avestruz Que é pra chover três dias Chover não E nem pede Colocar o ovo de codorna Porque não consigo Não, se colocar ovo de codorna Ela não aceita É de galinha pra cima Olha que porção maravilhosa Aqui, ó De peixe E de batata A outra já tá jantando Diz que não tava com fome ainda Ai, olha Chega a mastigar Deixa eu pegar Pegar um peixinho primeiro Que não Pegar uma batata Pra não começar Ai Agora eu vou sair ali fora Mostrar pra vocês Eu não entrei na piscina ainda Mas mais tarde eu vou Eu não posso pegar Esse sol do meio dia Olha os dois tão ruins já Que hora que é agora? 4h55 Já tão ruim Imagina Até meia noite Que hoje é o dia da virada Hoje é 31 Hoje é o último dia do ano E já tão desse jeito Imagina depois Mais tarde Agora eu vou sair ali Pra mostrar pra vocês Como que é o lugar Gente, nós temos uma represa aqui Que eu venho aqui Desde quando eu era criança E é maravilhoso o lugar Daí, ó Pra esse lado É a represa Tem a água Lá no final E aqui É a rodovia Da onde nós viemos Pense que delícia Que é o lugar aqui Muito animado Mas ai, só gente bonita Olha, eu tô falando Só tá eu É a Maíra e o Igor De humilhado aqui Mas só tem gente bonita E nós se oferecendo aqui, querido Eu não arrapei a perna à toa Aí eu encostando No carro dos outros A perna do Igor Parece uma saracura E aqui é uma maravilha Mas calma Que daqui pra tarde Tem mais coisa Eu quero filmar tudo Pra vocês não vão perder nada Acabou de chegar Um amigo nosso aqui Misterioso Olha o que ele trouxe pra nós Gente, esse verde Não é suco de babosa Meu Deus do céu Eu vou tombar a carroça Cheio de gelo, olha Só Deus pra ter piedade Gente, agora nós tem que Cozinhar Chegou a hora que agora? Não sei Chegou a hora de cozinhar A Maíra Que o nosso amigo Tá lá bebendo É um amigo que Ele é de Deus Ele é da igreja Não pode aparecer Mas... Seis horas Seis horas É hora de cozinhar Eu não vou passar fome Nesse lugar Seis horas até meia-noite Tem mais seis horas ainda Eu preciso me alimentar O problema Nossa, gente do céu É que nós pedimos Um quarto com cozinha Mas a cozinha Não tem cozinha Não tem cozinha Tá com cama aqui Então o que nós vamos fazer? Colocamos a extensão aqui Qualquer coisa Nós já saí correndo Atrás dessa pombinha Ali pra frente Tem umas galinhas também Ó Qualquer coisa Já faz um arroz com frango É magro Mas o osso Dá um sabor E vamos ter que se virar aqui Com essa panela O Igor vai fazer Macarrão e carne moída Ai, que situação, senhor Cês me ajudam a ficar rica Pra poder levar Esse polvo no restaurante? Não posso mais Passar essa humilhação Na minha vida? Tô que nem galinha aqui Ó Tá ciscando Eu tô me sentindo A juba marruá na selva Ó, gente do céu Acabou de fazer Um macarrão aqui Finíssimo Como nós não tem escorredor Nós pegamos a airfryer E nós vamos escorrer aqui, ó Não liga com essa sujeira Que é o tempero do É o airfryer limpa É o tempero do macarrão É que nem miojo, querida Ela já veio com o temperinho Agora é só jogar aqui, ó Escorreu Eu falo, gente do céu Ai Eu perguntei se Escorreu nesse tanque aqui Que eu nunca mais vi Posso soltar? Pode Aí, ó Lava dessa água Que eu não sei de onde vem E o povo daqui Da pousada Tá com o Zóio Com uma bituca Em cima de nós Eles nunca viram isso acontecer Na vida deles É o apocalipse E agora o Igor Vai fazer a carne moída aqui Pra depois misturar Gente, tá pronta a janta ali Tá feita Já saiu o cardápio Deixa eu mostrar pra vocês Ó, já tá feito o meu pratinho Compramos prato descartado Nós estamos em quatro aqui Mas só veio três garfos Estão lá no carro Procurando garfos Olha lá, estão procurando Não achei garfos Achei papel higiênico Mas achei garfos Ai, gente do céu Tá triste a coisa E tá aqui, ó A panela elétrica Trouxemos aqui um Uma farinha Que vocês deram de presente Mais uma batata palha Pra ajudar a reforçar Amanhã Vai aqui, ó Eu vou dormir no meio Eu vou dormir em qualquer lugar Olha Amanhã Amanhã Tá beuda, beuda, beuda Já Toda mentira é dele Não beuda Vamos andar, gente Vamos andar Ai, mano Pensa, delícia Que tá esse macarrão aqui Hummm Um refrigerante Que linda Olha Mas ficou maravilhosa Não sei se é o tempero Que é bom Ou a minha fome Que é grande Mas olha Pior que tem restaurante Aqui, né Fechei uma janela E as portas Pra turma Não ver Nós comemos É muito Baixaria Demais Olha só Em vez de falar Pra Mairo Ó o aviãozinho Você fala Ó o caminhãozinho Eles tem que comer Os dois juntos Gente Porque só tem Três garfos Nós também quatro Aqui Sumiu o garfo Enfiar no nariz Pobreza Tá gritando aqui Tá com a mão na cintura Batendo palma Na porta Na nossa casa Feliz da vida Ó o caminhãozinho Nossa virada de ano Olha o caminhãozinho Troca de marcha Chegou Estacionou o caminhão Agora nós já jantemos Vamos deitar agora Pra tirar nosso A gengívia Que é só Tomato Carmoito Ai, vocês não acreditam Que a Maíra derrubou O macarrão Aqui na cama Teve que tirar até O lençol Muito ama Aqui na cama Vou ser brigada Dormir na lavagem Agora Não, eu nem sou dessas Ai meu Deus do céu Agora eu tenho que descansar Que hora que é agora? Oito horas? Vou dar uma limpada nos olhos Oito horas? É Agora é oito horas Vamos dormir até umas dez Para dar uma descansada Porque meia noite O bicho pega O rei, o coxa Não, eu tenho que levantar 11 e meia Não é meia noite Não, mas tem que tomar banho Mas você vai ser rei Não, meia noite vira um ano É meia noite Então 11 e meia Ela tem que estar firminho A maioria está bela De tanto que deram Bebida para ela É porque eu fico andando Com o jeito que não presta Ai gente do céu Agora deu com as dez O nosso chuveiro não funciona Mas sai um fit de água Bem fininho Que eu vou mostrar para vocês Como que eu vou tomar banho agora? Olha lá Mas só um rabinho da Cunhada gelada ainda Daí Ai meu Deus O que eu vou fazer? Mas não é tudo fedido No ano novo Se passar a virada fedido Fica fedido o ano inteiro Apesar de falar em fedido A Maíra diz que Atrás de uma loirinha Ela está fedendo uma cachaça Vai fedendo aqueles beldo de bar Acabou de levantar Não tomou Foi atrás da loirinha Nem tomou banho Está lá Simbicano A moça cheirosa Cheirando perfumaria E a Maíra cheirando Tabacaria Como fala? Boca de beldo Tábua de chiqueiro Tudo quanto é cheiro ruim A Maíra está De belda que acordou Está lá Diz que cantando a loirinha Se ela soubesse fedor Que ela está Abraçou de mim aqui Falei meu Deus do céu Cheguei a despertar A mulher falou que ia Para deixar o chuveiro lá Para ver se pegava pressão Faz 30 minutos Está caindo Só aquele fit de água Como que nós vamos tomar banho senhor? Olha já estou de banho tomado Fomos lá no quarto 5 Tomar banho Estivemos lá no quarto da turma Dos estranhos Mas o importante É estar com o régo limpo Né querida Eu estou tomando energético aqui Para dar uma ribada Porque eu estou com sono 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 Vocês nem imaginam Olha o Igor Todo de branquinho já Uma Akiçacha Eu não vou passar chapinha hoje Porque eu fiz permanente Faz 3 dias Eu não posso estar estragando Minha permanente Mas tomamos um banho gostoso lá Diz que amanhã Arruma o nosso chuveiro Não há de ser nada